Em uma entrevista virtual realizada nesta sexta-feira, a ministra da Cultura falou sobre as ações à frente da pasta. Margarete Menezes afirmou que o Ministério tem trabalhado para descentralizar os recursos da cultura, fazendo com que a verba chegue aos artistas de todo o país, fortalecendo assim o setor. As políticas que estamos lançando, elas têm as cotas, direcionadas cotas para setores que antes não eram alcançados. É uma maneira de fazer também essa descentralização mais direcionada para chegar a quem mais precisa e a gente, a partir daí, começar a fazer esse movimento. O mais importante para estabilizar o Ministério da Cultura como uma política de Estado é essa resposta. A resposta que a cultura tem para a sociedade. De que a cultura brasileira, no estudo mais recente, mobiliza, ela gera 3,11% do produto interno bruto do país. Então, isso é um grande indicativo de como é positivo entender que fomentar a cultura é também uma ferramenta de desenvolvimento econômico. E aí Obrigado.